O acidente de trânsito no final desta segunda-feira aqui na Avenida Perimetral, qual foi as informações que chegou para o Corpo de Bombeiros? Segundo informações, via 93, uma colisão de moto com esse veículo que está parado, esse caminhão, as vítimas estão conscientes, orientadas, suspeitas de nenhuma fratura, graças a Deus, tudo em paz. Graças a Deus, é complicado aí, porque é horário de pico, as pessoas voltam para a sua casa, mas deu tudo certo. É, vamos ressaltar e pedir de novo, o Corpo de Bombeiros pede para você que é motorista, que se escuta em sinal, quando você vê o sinal sonoro da ambulância, de resgate, ou polícia, por favor, abra espaço. Sempre que a gente tiver com o sireno ligado e o viroflete ligado, é para chegar mais rápido para as vítimas de acidente ou qualquer outra coisa. Isso pode ser até fatal, não é isso, Carlos? Com certeza, ajudando, todo mundo ajudando, o trânsito fica mais seguro e melhor de trabalhar. Ok, a gente agradece, obrigado. Legenda Adriana Zanotto